Olá, daqui a única gostosa rainha, a única gostosa mãe grande adiva, eu queria falar um pouquinho com vocês. É assim, o fato de eu ser puta, bandida, levar os maridos sem promissão, isso não impede que eu não tenha marido. Vocês falam que meu marido é corno, vocês falam que meu marido é burro por namorar com uma mulher que foda com muitos homens. Eu vou vos falar uma coisa, estão a entender? Mas vale ele que namora com bandida, com puta, mas come bem. Mas vale ele que dorme com puta, e para vos dorme mais, ele me foda mesmo sem camisinha, porque ele é meu marido. Mas vale ele, mas come bem. Vocês são jatelas santas, vocês foram bem podres, mas sabem lavar. Eu não, eu com vossos maridos dou, sim, com vossos maridos eu dou com camisinha. Estão entendendo vocês? Eu dou com camisinha, eu com vossos maridos dou com camisinha. Mas o meu marido come bem, sabe o que come bem? Porque ele come sem preservativo, ele sente os cunho-cunho, sente todos os molhos. Ah, ele me vê a gemere. Não é vocês, moças, que só tem, já tá no homem, mas tá no homem, só obrigado a sair fora. Ah, aí procura mais uma, porque vocês não sabem remar, mas aí ficam deitadas que nem um boneco. Oh, oh, vem cá. Cuidado, viu? Eu não quero ferir ninguém, mas essa é a realidade. Essas moças de agora só falam que não, só tem um homem, mas então os homens comem mal. Depois começam a andar aí à toa, a procurar mais outras mulheres. Hã? Por que então? Porque comem mal. Mas é o meu marido, é corno, mas é um corno que come mesmo bem, da melhor carne. Isso não tá a ver, hein? Meu marido, fala mesmo, minha mulher, você pode ser o que, mas eu não te troco. Você tem o que essas não tem, hein? Tá, vocês tão loucas, né? Vocês, vocês, hã? Só tão em armada e santa, mas vocês não sabem fazer nada, vocês. Por isso que vocês me amostraram pra ter um homem, porque os demais não viscerem, porque vocês são muito burras.